Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. Amor é ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos a amizade. Se tão contrário a si é o mesmo amor. Amor é ter com quem nos mata, o vencedor. Amor é ter com quem nos mata, o vencedor. Amor é ter com quem nos mata, o vencedor. Tchau, tchau.